Olha, vamos ver amigos, vamos ver o programa da Sara, como é lógico, são 14 minutos. Eu ainda não vi, é a primeira vez que estou a ver. Olá, muito boa tarde a todos. Tenho-vos a comunicar que hoje não há notícias de Cyberpunk. Sejam muito bem-vindos ao Advance Minutes. Isto por si só já é uma notícia. Olha, não há notícias de Cyberpunk hoje. Gostaram desta introdução? Espetáculo, já ninguém podia ouvir falar de Cyberpunk. Sara rechena assim, a ir straight to the point. Quem estava à espera de ouvir falar sobre Night City, não deslide, ok? Não vale a pena, porque há outras coisas brutais que estão a acontecer neste momento e vamos falar-vos sobre tudo. Confiem em mim. Começamos então com o vídeo de hoje. A Epic Games reservou uma última prenda de Natal para nós e até a deixou na árvore durante a noite. Enquanto dormíamos, Fortnite lançou um trailer a revelar três novas personagens. Estamos a falar de quem? The Taskmaster, a Capitão Marvel e Black Panther. No ano em que perdemos o ator do Rei de Chala, Chadwick Boseman, a Epic Games fez questão de portar homenagem ao herói que Chadwick representou. Com todas as personagens a fazerem salvação... Imaginem, é Epic também, é Epic todas as merdas possíveis e imagináveis eles vão buscar. Tudo! É pá, é tudo, os gajos vão buscar tudo, meu. É uma cena, bro. É uma cena que eu nunca vi. É Mandalorian, é Black Panther, é tudo e mais alguma coisa. As três novas personagens vêm dar continuidade à parceria entre a Marvel e Fortnite depois do incrível evento de Galactus no final da última temporada. Os visuais continuam a ser inspirados numa mistura entre a versão original da Manda Desenhada e aquilo que vimos no universo cinemático da Marvel. Por exemplo, Black Panther apresenta um fato semelhante ao dos filmes, mas também tem uma capa que só o vimos a usar em cómics e filmes animados. As três novas personagens apenas podem ser compradas em conjunto através do iPad. É, eu já sabia como é que o chat funciona. Estamos todos curiosos para ver o que é que a Epic Games tem reservado para nós em 2021. Mais conteúdo de Star Wars, por exemplo. Já tivemos as personagens de The Mandalorian, portanto, não me parece assim de todo descabido. Ou então, um pouco... A Sarah tem uma mania, eu já lhe disse. Ela tem uma mania de dizer The Mandalorian. As personagens de The Mandalorian, eu já lhe disse. Pá, ninguém diz The Mandalorian, meu. Diz só Mandalorian. É o mesmo. As personagens de Chi. De The Chi. Olá, amorzinho, estás bem? É, Sarah, é. Olha, amor, estamos aqui a cortar-te na casaca. Estamos aqui a embirrar... Eu estou aqui a embirrar porque tu dizes The Mandalorian. E não só Mandalorian. E eu estou totalmente novo, quem sabe? Puxando a coisa assim... Para o meu gosto pessoal, se meterem Harry Potter, mais Senhor dos Anéis, está tudo certo. E para ti, o que é que... Olha, para quem não gostava de Senhor dos Anéis... Vá lá, pelo menos alguma coisa, alguma influência boa, eu tive. Foi obrigada a estar a ver Senhor dos Anéis. É a pessoa gostar. É a pessoa que fez mais dinheiro durante a geração de PlayStation 4. Se calhar já estavas à espera disto, mas o sucesso da empresa foi mesmo assim enorme. Por exemplo, The Last of Us e Uncharted 4 geraram cerca de mil milhões de dólares cada. Dois mil milhões de dólares entre os dois jogos. O Uncharted também é brotão. Do Last of Us parte 2, um dos principais jogos de 2020 e que ganhou também o prémio de melhor jogo do ano nos The Game Awards. Bem, seja qual for a tua opinião sobre a Naughty Dog, não podes negar, não podes mesmo, que é uma das produtoras mais marcantes da última geração. Não só pelas vendas, mas também pelas experiências que deu a jogadores de todo o mundo. Eu falo por mim, porque vocês já sabem, já me começam a conhecer um bocadinho, que eu gosto sempre de dar assim o meu parecer sobre os jogos. Foi gravado no trabalho da série. Eu escrevi o The Last of Us, joguei também o DLC e o The Last of Us Part 2 e para mim é, sem dúvida alguma, o melhor jogo do ano. A experiência de jogo é incrível. Mas olhem que não só. Pensando assim em jogos da Naughty Dog, que eu curti muito, não consigo não pensar naquilo. Crash Bandicoot. Eu devia ter para aí uns 7 anos quando comecei a jogar e posso dizer que marcou a minha vida. Caso nunca gostei muito de Crash. Aliás, eu até tenho aqui uma cena no sapatinho a propósito do Natal, que me ficou na memória e que poucas pessoas sabiam ou sabem. No Crash Bandicoot 2, naquela sala que tinha assim um portal com o urso polar bebê, se vocês saltassem em cima do urso, ganhavam 10 vidas extra. Ah, pois é! Mas bem, vamos ao que interessa, até porque esta notícia é sobre a Naughty Dog e não sobre mim, sobre as minhas experiências. Mas pronto, foi através do LinkedIn que o programador Drew Toller escreveu que os jogos geram mais de 1.000 milhões de dólares por lançamento. São referenciados vários títulos do estúdio na descrição. Olhando para os vários lançamentos da Naughty Dog, durante a geração PS4, é previsível que Uncharted 4, o fim do Matrão e The Last of Us Part 2 tenham sido os que mais contribuíram para os resultados totais. Uncharted é muito bom, Paulo. Mas não é de explorar os resultados dos jogos como The Last of Us Remastered e Uncharted, o legado perdido. Tenho a certeza que tu já estavas a antever esta situação. Uma remasterização e um spin-off das duas mais valiosas franquias do estúdio. Não, é sempre videojogos. Isto é mesmo uma cena da PS4. No fim. Agora, vamos esperar para ver o que a produtora que nos deu, Joel, Ellie e Nathan Drake, tem preparado para a PlayStation 5. Parabéns ao Cão Malandro. Cão Malandro. Pois isto de traduzir assim nomes para português, bem, nunca resulta muito bem, pois não. Mas olhem, há coisas que não dão mesmo para ser traduzidas. Kazonori Yamauchi, o CEO da Polifone Digital, afirma que o estúdio não se vai fazer derogado e vai prestar a máxima atenção aos detalhes em Gran Turismo 7. A lendária franquia de videojogos de carros tem sido uma constante na PlayStation e não podia deixar de marcar presença na próxima geração. Gran Turismo 7 já foi anunciado e apesar de ter sido adiado para a segunda metade de 2021, promete fazer a espera valer a pena. Gran Turismo há sempre dois por geração, acho eu. O último Gran Turismo e Gran Turismo Sport, que acabou por dividir os fãs devido ao fato de se focar excessivamente na parte online do jogo. Na próxima entrada, esperamos pela mesma qualidade gráfica a que a Polifone já nos habituou. Mas vamos ver se a produtora resolve o antigo problema que já tem com os danos visuais nos automóveis. E um conselho, aqui, pode funcionar só aqui para Portugal, assim, uma versão portuguesa do jogo. Deixem-nos usar piscas no Gran Turismo. A sério, há pessoas que têm de aprender de alguma forma. Isto e andar nas rotundas também. Andar nas rotundas também dá um jeito. Mas pronto. Já que estamos a falar de carros, o diretor dos Slightly Mad Studios não quis ficar para trás e também fez uma promessa. Ah, pois é. Ian Bell diz que Project Cars 4 vai ser a simulação mais realista do jogo. Nunca jogou este jogo. Em corridas de automóveis. É corajoso, Ian Bell, mas este jogo precisa mesmo, mas precisa mesmo de ser incrível. É que Project Cars 3 acabou por ser uma desilusão para os fãs porque retirou muitos dos elementos de simulação para ter um estilo mais arcade. Tirou as pitstops e o desgaste dos pneus, o que desagradou a muitos jogadores. Afinal, Project Cars começou com um projeto de groundfunding que prometia uma simulação realista. Por isso, mudar a identidade do jogo, assim de repente, não foi a melhor ideia. Agora resta saber se Ian Bell quer mesmo voltar às raízes de simulador. Quando fala de realismo, pode estar apenas a falar de gráficos, certo? Nos tweets de ontem, Bell apenas mostrou alguns detalhes de visuais de Project Cars 4 e não adiantou nada sobre a jogabilidade. Por isso, a dúvida permanece no ar. Entretanto, Ian Bell até apagou os tweets de que falei, por isso ainda não sabemos quando é que Project Cars 4 poderá sair. Pensar assim, se não fosse eu não sabia desses tweets. Portanto, depois desta lista imensa de jogos, a manga se continua a ser, sem sombra de dúvidas, o jogo mais popular de sempre. De acordo com a super data, a Inner Squad certamente nunca pensou que o jogo alguma vez alcançasse esta dimensão. Estamos a falar de dois anos que passaram, depois de ter sido lançado, e arrecadou dois galardões nos The Game Awards 2020. E ao que parece, é atualmente um dos jogos mais jogados com cerca de 500 milhões de jogadores em novembro. E a Among Us está a ser uma cena ridícula. Tanto coladão. É só impostores. Incrível. Bem, eu podia ficar aqui a dar-te algumas dicas sobre o jogo, se ainda não experimentaste, mas como temos que avançar, sabes que 15 minutos passam um instante e eu ainda tenho aqui muita coisa, muita coisa preparada, muitas cenas para falar conosco. Podem visitar o site da IGN Portugal, que tem 10 dicas para tu te tornares o melhor jogador de Among Us. Qual desigais de toast qualquer? Ah bom, és tu mesmo que vais ser o melhor. Bem, o jogo já está disponível na Nintendo Switch e está a caminho também da família Xbox. Fiz, pão. Ele já está no Game Pass, amor. Hoje ainda não te vou dar recomendações, mas vamos dar-te uma pista. Houve um possível leak de que todos os jogos que a Epic Game Store vai disponibilizar gratuitamente. A imagem está a circular pelo Twitter e até agora todos os ciclos que lá estão têm aparecido como gratuitos por um dia na Epic Game Store. Hoje, até ao final da tarde, Alien Isolation está disponível e depois, se tudo for como confirmado, Metro 2033 será o próximo jogo que está disponível. Esta lista diz-nos que ainda tens pelo menos mais uma semana de jogos gratuitos, com destaque para Tropic 5, Torchlight 2 e Jurassic World Evolution. Bem, é apenas um leak, é verdade. Não metemos as mãos no topo por esta lista, mas até agora ainda não falhou. O Torchlight 2 também, mas os outros vêm aqui. Vamos avançar e tenho a dizer-vos que ontem tinha aqui uma peça incrível sobre Boba Fett para vocês, a sério. Eu ia dizer-vos que podia ser um livro, um filme, uma série, havia muitas especulações, havia muitos rumores, tudo e mais alguma coisa. De repente, acontece que a Disney decide anunciar que afinal vai mesmo lançar a série de Boba Fett. E aqui estou eu, hoje, a dar-vos esta notícia maravilhosa que nos deixa a todos mega felizes. Escondido de Star Wars, malta, mandem vir. A Disney confirmou ontem que vai dar continuidade à história do lendário caçador de recompensas, o nosso querido Mandalorian. No final da segunda temporada de The Mandalorian, vimos Boba Fett e Fennett... E a lacu da Mandalorian, pá. ...douco para o antigo palácio de Jabba the Hutt, em Tatooine. Isto pode indicar que Boba será o novo senhor do crime no universo de Star Wars. Eu não vi esta cena, eu vi a Sarah, desculpem, eu e a Sarah demos skip a isto, sem querer. Basicamente, acabámos a cena, acabámos a última temporada de Mandalorian e, pá, ficámos tão chocados com aquilo, eu estava tão em êxtase por causa da cena que há no fim, que, basicamente, saltei a cena para os créditos. Portanto, nem vi isto. Acabaste de me dar um spoiler, sem querer. ...de tornar uma personagem tão amada numa espécie de vilão. Eu acho. Mas pronto, lá estou eu aqui a pensar alto. Ainda assim, não nos podemos esquecer de que Boba Fett era mesmo um vilão quando apareceu no episódio 5, mas o nosso palpite é que ele seja uma espécie de anti-herói nesta série que a Disney Plus já anunciou e que já tem data de lançamento. The Book of Boba Fett tem estreia marcada para dezembro do próximo ano. E já passou uma semana desde o Disney Investor's Day, mas ainda sentimos os efeitos de todos os anúncios que recebemos naquele dia. Entre eles, temos o novo filme, de Quarteto Fantástico. O filme foi anunciado e já... Eu também estou lá para isto, pá, que gosto imenso do Fantástico fora e quero ver isto. Agora, Giancarlo Esposito é um dos favoritos para interpretar Doutor Doom, o principal inimigo do Quarteto Fantástico. E quem o diz é uma corretora de apostas, a Odd Shark, que considera Esposito o principal candidato ao papel. Não nos impressionava, é certo. Já vimos Esposito como vilão em The Boys, onde desempenha o papel de Stan Edgar, e também em The Mandalorian, onde nos traz Moff Gideon. Este é um ator que tem sido bastante... Também entra no Far Cry 5. Portanto, que tem tido bastante sucesso nos últimos meses e, claramente, está habituado a ter estes papéis nas séries. Por isso, é um forte candidato a desempenhar aquela que será a terceira versão de Doutor Doom nos cinemas. Bem, um filme que já não precisa de nenhum vilão é mesmo o ano de 2020. Não precisamos cá de Doutor Doom, de Moff Gideon, nada disso. Aliás, precisamos é de nos rir um pouco depois destes meses assim terríveis. Está a chegar o documentário não oficial de 2020. Dead to 2020 é o nome de um mockumentary que nos vai dar uma retrospectiva de um ano marcado por demasiadas coisas negativas para enumbrar. O E-Link é de luxo e conta com Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Leslie Jones e também Joe Keery, que deves conhecer The Stranger Things. Este gajo é fixe. Adoro esta série. Já temos data de lançamento, 27 de dezembro. Vais poder ver, recordar e rir. Porque, às vezes, esse é mesmo o melhor remédio. Bem, estamos mesmo a terminar e nós escolhemos terminar as notícias com uma que junta dois tipos de fãs. Saiu há bocadinho bacana. Malta que é fã da anime, fãs de The Witcher, cumprimentem-se. Comecem a fazer amizades porque vão ter um tema de conversa em comum. É verdade. Nightmare of the Wolf. A Netflix vai disponibilizar o filme de animação na primeira metade de 2021 e vai contar a história, sabem de quem? De Vesemir, a figura paternal de Geralt. Ah, olha, fixe. Kim Bodnia, conhecido pelo seu papel em Killing Eve, vai dar voz à personagem no filme de animação. Fixo, olha, grande a cena. Não sabia disto, não é fixe. E também vira ao conhecido Witcher na segunda temporada da série Live Action. Moeda fixe, pão. Porque o filme está a cargo da equipa do Studio Mir, conhecidos pelo trabalho feito com Legend of Korra, spin-off de Avatar The Last Airbender. Fixo, é uma série sobre o Vesemir, fixe. Meus amigos, meus companheiros do gaming, chegámos ao fim, mas atenção porque eu não me vou despedir de vocês assim de qualquer maneira, nem pensar. Hoje, e porque também estamos a chegar ao fim do ano, vou apresentar-vos os melhores jogos, os melhores filmes, as melhores séries e os melhores comic books da IGN US. Jogos do ano, Hades e The Last of Us Part II. Melhores filmes, Palm Springs e Tenant. Melhores séries, Ted Lasso e The Mandalorian. E por fim, as melhores séries da comic books, John Constantine, Hellblazer e Daredevil. Oh, Sara, então e em Portugal? Queres mesmo saber? Então, olha, vamos ter um episódio especial esta semana em que a IGN Portugal vai apresentar-te os melhores tudo, tudo deste ano. Até lá, um beijinho. Como é ser os melhores tudo? Fiz, pá. Very, very cool. Very, very cool. Bem, eu já vi, isto já é o terceiro episódio, malta, portanto podem ir ver os outros. Podem ir ver os outros. Pá, isto está a sair na plataforma da SIC, à Advent, portanto podem ir ver. Têm o link do vídeo, se quiserem ver, vou pôr aí no chat. Mas isto está a sair diariamente na plataforma da SIC, portanto podem ir ver. Telmo, já sabes a receita.